Fala galerinha do Youtube, hoje eu vou trazer mais um vídeo de Brawl Stars junto com meu amigo e primo Roberto Fala galera do Youtube, aqui quem fala é o Roberto Sim gente, e a gente hoje vai tentar ganhar pelo menos um Brawler né É E a gente não pode perder direto, a gente também tem que ganhar uma Uma pelo menos Ele tá com 99 fichas, é muito Eu já aconteceu isso comigo, eu fiquei com muita raiva porque eu não completou logo a caixa Brawl E ainda vai precisar de 51 minutos e 23 segundos, vai demorar um pouco É, mas bora lá, vai ser no combate E deixa o like, se inscreve E vocês tem que lembrar de dar uma visitinha no canal dele É E o canal dele é muito legal, que ele mostra todos os Brawlers dele Oh yeah Porque é muito da hora Não, é um buraco novo É, muito da hora, muito E ela já é poder Vou pegar no coto, tem o coto ali em cima Vou pegar o coto Ah, queria roubar por aqui Cerca ela, cerca, 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 cerca Ela vai pular Vem, vem Vem Pega, pega, pega Toma Dois contra uma, velho Fica na mole pra recuperar a vida Não, já tô recuperando Vai também Bora junto Bora Se prepara Eu vou ficar aqui, fica na outra, vai Opa, bora matar primeiro Matei Aê 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 Eles tão com quantos para o que? Cinco Bora matar a pipa, que ela é de cursa distância Nossa Beleza É verdade Aê Puxou Eu peguei Caraca Não tem como ele ganhou Não tem como ele ganhou Não tem como ele ganhou Nossa, a gente é um mestre da balada Ele tem dois místicos, eu tô com muito Eu queria ter os dois místicos Não, só faltou um pouquinho, é mítico Mítico? Eu chamo místico, mas tudo bem Vai ter um Brawler aqui pra evoluir Vamos ver qual é É a Anitta, mas eu acho que eu tô sem Ah, tô com dinheiro pra evoluir Minha Anitta agora tá poder cinco Eu já posso evoluir a Tara, só que eu não tenho dinheiro É quanto? 140 também Eu queria ver quanto fica aqui a vida A vida fica bastante, mas vamos nessa Bora Eu acho que Eu acho que Não Vamos jogar só de Tara Não pode ser Eugênio Não pode ser Bull Não pode ser nada Oh yeah E gente, se eu não me engano Ah, me lembrei O último vídeo que eu gravei pro canal foi o vídeo de Roblox Não sei se vocês viram Tem uma Tara e um Eugênio Morri Peraí, peraí Foge, foge, foge Tem um Bull aqui Sai de mim Bull é muito ruim Para ir enfrentar Eu vou quebrar essa caixa Quebra logo Não pega Eita, mata logo Bull Mata logo Boa Pega, pega Eu vou pegar o Power Cub Agora eu tenho que sobreviver Só falta O cara morreu pra Zé Moutinho e Anitta Como ele quer e não viu Olha, tem um monte de Zé Moutinho ali Tem muitos A gente não pode ficar em terceiro É Nesse mapa É onde tem muitos Zé Moutinho E a dupla de Pan e Tara É perfeito com esse mapa É Só que tem um problema Esse mapa tem muita plantinha E aí os caras gostam muito de ser Zé Moutinho, né? Fica na moita pro canhão Eita, vou morrer, vou rir Não Corre, corre, corre Sai daqui Não Droga Mas pelo menos quantos troféus? A gente ficou em terceiro Dois Ganhei dois Pelo menos um Né? Dois Tua Panta classe Nove É, nove E a cada classe E na classe dez, quinze, vinte Você vai ganhando É... É... Como é o nome? Pontos estelares Quando você fica com dez você ganha cem Quando você fica na classe quinze você ganha duzentos E quando você fica na classe vinte você ganha trezentos É... É isso a explicação Ainda vai demorar pra eu chegar no nível trinta e sete Por que eu quero? Porque aí eu ganho ficha e dá pra abrir a caixa Oh yeah! Eu acho que eu vou ganhar vinte Hum? Sim, eu acho Alguém E eu quero o Brau Lendário O que eu mais quero é o Corvo O que eu mais quero é o Leon Ou o Corvo ou o Leon Não! Os três eu quero Quem não quer todos? Mas não dá pra jogar com os três ao mesmo tempo Hum? Não dá pra jogar com os três ao mesmo tempo É... Mas pelo menos dá pra testar, né? Tem um ninho e um bu aqui Ai, tu pode me ajudar Pega essas caixas e me ajuda Tem outro ninho e um bu aqui Estão se multiplicando Vou morrer Vai pra cura, vai pra cura Vai pra cura e pega Não precisa disparar não Não precisa Eu me vi pra pegar Vou tentar dar um... Ele é de curta, meu amigo Eu sou de longa também Toma! Agora eu cheguei, agora eu cheguei Vamos pegar ele Bora, bora, bora Bora junto Deixa, deixa, deixa Calma, não vai fugir não Droga Ele conseguiu fugir sim Ah! Foge, 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 foge Foge, foge Pega logo, pega, pega Não! Não dá pra jogar com o Zamotinha Que droga, velho Como um quarto Não dá pra jogar com o Zamota Eu odeio o Zamota Quer saber? Não posso O que? Mudar porque esse vídeo é jogando com o Tar Oh, yeah Eu queria o Edibu pra me vingar, mas não dá Uma caixa lá Tu tem mais vida Queria ter bastante também Eita porra Ai! Não quero, eu quero pegar a caixa Vamos lá pro meio Ô droga, tem uma Jessie aqui Toma! Fui eu É demais, pelo menos nós dois juntos Os cara tá morrendo muito Toma, matei Eita! Se cura Eu vou ficar com a cura Acho que pega aqui na Morte também Mortis e Frank deve ser bom Ai! Nem eu tenho Frank, nem tu tem o Mortis Eu tenho Frank, mas o Mortis não Nem eu tenho Então não dá pra valer Vou trolar Toma! Vai, 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 vai! Ah! Faltou bem pouquinho pra matar o Coke A gente só vai... A gente não vai Onde eu tô com o Ulti O Ulti não pode perder A Ulti da Sho, ele é muito chata Eu vou guardar aqui pra colocar a minha Ulti no Morte Calma aí Vou Espera aí que eu não tô indo com tu A Morte tá... Nossa, quase NÃO! Retorna! Droga, eu fui usar a Ulti mas nunca tem NÃO! Quase que tu mata a Shelly Ai eu mato, tu consegue, tu consegue, tu consegue Frank já morreu Não, morreu não Mas era Quase, quase, quase Usa a Ulti Peraí, peraí Mas dá pra eles verem Mas usa, vai! O bom deles Que o Morte tem pouca chance de vencer Que nós dois dá muito dano de curta distância E o Frank demora Mas eu não Vai, vai, tu consegue, tu consegue! Morreu Ah, não dava Vai ficando em segunda, pelo menos É Bora ver com os trofés Mais quatro Eu quero logo Abrir meu... Meu dinheiro Eu quero logo ganhar dinheiro Mas... Não ganha fiche Deixa eu ver aqui Só cinquenta Que ruim Vamos a última partida? Sim Sim, né? Vai finalizar agora Porque eu não quero deixar o vídeo tão longo É, e se eu ganhar a Brawl, lembro, porque só falta um pouquinho pra conseguir a minha próxima caixa Brawl Aí a gente joga mais uma partida É, eu vou aqui Bora correndo pra pegar as duas caixas? Bora, 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 bora A Rico é bem fraco da vida, mas ele é forte De dano Tem duas caixinhas Quem foi que esqueceu as duas caixinhas aqui? Ataca! Pega aí, pega aí, bora com um balde Tome! Vamos pegar essa aqui Ataca a Pan, que aí a gente já elimina uma equipe Não, pera aí, pera aí Não, vem pra cá, ali ó Ali tem uma caixa Pega Arruma aí Vou tentar pegar Não vai dar Vem pra cima Nossa, quase que eu morri Morri Nossa Não, foi cagada O Colt me deixou com pouca vida Aí a Penny foi e me aproveitou e me mostrou Eu não faço a mínima ideia como foi, mas tudo bem Foi assim, o Colt renasceu Ele carregou a ultimi Aí ele usou a ulti, eu matei o Colt Aí, eu tava com pouca vida aí, a Penny me matou Agora entendeu? Toma a Bibi! Eu também tenho a Bibi e tem uma pessoa ali na caixa Eu também tenho a Bibi É, mas eu tenho a Bibi Eu ganhei a Bibi na cagada E eu também, eu fiquei muito feliz A Bibi é um novo personagem Não, eu pensava que eu ia morrer Eu tenho a sua corrida ali Eu tenho a sua corrida ali Ih, esse cara é muito ruchador Ai, droga Me cai na cura Não Não, não vai em cima, não vai em cima, não vai em cima Ali estão os meus powercubs Ah, droga Um, um, um 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 Doce E aí E aí Eu consegui a caixa Brawl Eu acho É, eu consegui a caixa Brawl E tu conseguiu o teu prêmio ali de moedas Vai, a gente vai pegar a memória Um, dois, três e pega Agora, olha Não veio Brawler Mas tem chance de vir Cinquenta moedas Quatro do pouco E sete da pan O jogo é bem transformado E eu vou conseguir evoluir a minha pan E eu vou conseguir evoluir a minha tara Ah, mas não dá pra evoluir a pan Por causa de quatro moedas Evolui a tara E fiquei com 33 E gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já deixa o like E se inscreve no canal Dá uma passadinha no canal dele E fui!